Tem muitas pessoas que ficaram e isso está acontecendo mesmo, né? A máquina de fake news, ela rola solta na esquerda e, lamentavelmente, também na direita. E muitas pessoas levaram isso para o pessoal, levaram isso para o emotivo, né? É difícil aguentar isso e muitas vezes tem que se manifestar contra. E tem muita gente que está, assim como tem um bolsonarismo fanático, tem um petismo fanático, tem um antibolsonarismo fanático também. A gente precisa saber diferenciar isso tudo e tentar agir com o máximo possível de razão. Nas nossas vidas, nós agimos muito mais por emoção do que por razão, né? Os psicólogos morais estão aí para dizer isso, né? Eu gosto muito do Jonathan Haidt, por exemplo, que fala sobre esse assunto, né? É difícil você controlar as emoções, mas principalmente na política, no momento de polarização, quanto mais você conseguir com racionalidade separar o que é um ataque infame, mas de alguém que não mereceria a tua atenção, do que é um ataque certeiro, crítico, e que você precisa refletir sobre ele e mudar o teu rumo, saber diferenciar isso é muito importante e não muita gente sabe fazer. Obrigado. Obrigado.